Agora mostrar essa reportagem tão importante que está na área mostrando nas últimas semanas Os problemas que envolvem o time do Las Vegas United Já mostramos que jogadores brasileiros foram para os Estados Unidos E não encontraram quase nada do que foi prometido pelo empresário, pelo dono do clube, Márcio Granada Olha, ontem os repórteres Benio Correia e Evelyn Rodrigues Revelaram que o Las Vegas United não tem mais registro de funcionamento E mesmo assim, o Márcio Granada continua divulgando excursões pela Europa O empresário não quis dar entrevista, mas por telefone afirmou que o time está com toda a documentação em dia Pois é, meus amigos, hoje a gente vai mostrar para vocês que pessoas bem conhecidas do mundo da bola Como ex-jogadores e técnicos experientes também confiaram em Granada É, agora não foram só pessoas famosas não, viu? O Fred Justo pegou a estrada para conversar com dois rapazes de uma cidadezinha do interior do Rio de Janeiro Que investiram muito dinheiro para ter um sonho e se tornarem jogadores de futebol Ele queria investir em mim para poder ver o sonho dele E pensou que depois eu falei com ele, que eu ia dar o retorno a ele depois Só que esse retorno não veio Só foi uma ilusão O relato é de um jovem como tantos outros que depositam no futebol a chance de mudar de vida Aos 21 anos, depois de muitas tentativas, finalmente Matheus achou que o sol brilharia para ele Depois de passar numa peneira em São Paulo, o jogador recebeu um convite para jogar nos Estados Unidos No time do Las Vegas United, do empresário Marcio Granada Depois de assinar o contrato com o Las Vegas United, Matheus acreditou que era o mais novo reforço do time americano Chegou a sonhar que trocaria a Pacata e Talva, cidade no noroeste do estado do Rio Com menos de 20 mil habitantes, pela iluminada e famosa Las Vegas Ilusão que teve um preço e doeu no bolso do avô Foi ele quem gastou quase toda a economia de uma vida de trabalho para pagar o que Marcio Granada pediu Quanto você pagou para o Marcio Granada ao todo? 12.250 Foram meses à espera de uma viagem que nunca aconteceu Matheus só começou a desconfiar quando foi ao consulado tentar pela segunda vez tirar o visto americano Perguntou para onde eu ia Eu falei, Las Vegas, o que eu ia fazer? Eu falei que eu ia fazer um teste de sete dias nos Estados Unidos Que era o meu sonho e tal E durante esses sete dias eu ia voltar para o Brasil Caso eu passasse, ele ia entrar em outro acordo do tipo de visto Só que ele falou assim, quem é o presidente do time? Eu falei, Marcio Granada Aí ele falou, você tem alguma coisa que comprova? Isso eu tenho Aí eu fui, dei a carta e ele também só me negou Daí em diante, Matheus passou a cobrar o empresário que tentou convencer o atleta a embarcar num outro projeto Marcio, eu preciso do meu dinheiro e tal Ele, calma papai Projeto Espanha, mês que vem e tal Só ficava falando isso Eu mandava o dinheiro e só mandava isso Você foi para a Europa? Não Você foi para Las Vegas? Não Só fiquei no Brasil Ficou aqui, sem dinheiro e sem a pessoa que mais investiu na sua carreira Há oito meses, em meio à desilusão do neto, o avô teve um infarto e morreu Eu queria dar o melhor para o meu avô Só que não pude dar nada Morreu triste Por quê? Porque ele queria ver a minha felicidade E só viu a minha tristeza Parece até história repetida, mas não é não Aqui mesmo em Italva, um outro atleta também confiou em Marcio Granada Só que ele não teve o avô para bancar a ida a Las Vegas Para conseguir o dinheiro, foi preciso mobilizar quase toda a cidade Saí de casa, larguei meu irmão e minha mãe dentro de casa Era minha família Larguei todo mundo e fui, sem saber quando voltar Felipe também nasceu em Italva Desde garoto, veste a camisa do time amador da cidade Assim como o Matheus, o zagueiro também apostou todas as fichas no Las Vegas United Foi 3.500 dólares, na base de 12.500 reais Me ajudaram até com questão de rifle Porque a cidade toda se comoveu na oportunidade Sou fruto daqui, do time Todos aqui viam a nossa batalha, dia a dia, treinamento Uma batalha dividida em etapas Assinei o contrato, fui aprovado Veio a proposta de eu ir para Las Vegas Cheguei a comprar minha passagem e tudo para ir para Las Vegas Depois de toda a burocracia, veio um telefonema de Marcio Granada Ele me ligou e falou Felipe, vem para São Paulo numa terça-feira Que na sexta você vai para os Estados Unidos O atleta não pensou duas vezes Fez as malas e seguiu para São Paulo de ônibus Uma viagem de mais de 10 horas Tempo suficiente para planejar o futuro Já tinha traçado praticamente um plano de vida Chegar lá, jogar bem, lá ia ser um leque de oportunidade para outros clubes Felipe e outros garotos ficaram neste hotel em Santo André, no ABC Paulista No dia combinado da viagem, o empresário não atendeu as ligações dos jogadores Mesmo assim, eles permaneceram aqui Ainda acreditando que iriam para Las Vegas Até que um dia, o grupo foi surpreendido por um funcionário do hotel A gente alegou, o Marcio não pagou a diária de vocês Já tem bastante diária atrasada Então vocês não vão poder entrar A gente ficou um dia e o cara conversando com o Marcio Vai depositar aqui, nunca depositava, só enrolava A noite que a gente conseguiu entrar E a mãe do amigo chegou e falou Não, eles não vão ficar para o lado de fora não Depois desse episódio, Felipe fez as malas e retornou para casa Voltou para Itaúva frustrado e muito antes do imaginado Fica aquele gostinho, né? Quando a gente não consegue, porque a gente não foi capaz É mais fácil da ficha cair, daquele choque de realidade Mas agora quando a gente é interrompido por uma pessoa de má fé Dessa forma que foi, aí é mais difícil de engolir Além de atletas anônimos que ainda buscam uma chance no futebol Pessoas conhecidas do esporte também se dizem enganadas por Marcio Granada A lista vai de treinadores a ex-jogadores com passagens por times grandes do futebol brasileiro Robert brilhou com a camisa do Santos no início dos anos 2000 Foi campeão brasileiro na geração Robinho e Diego e chegou à seleção brasileira Em 2015, depois de ter pendurado as chuteiras Investiu na carreira de técnico e foi para o Corinthians e o SA Que até então tinha Márcio Granada como um dos sócios Robert não quis gravar a entrevista, mas por telefone afirmou que o empresário O deve 40 mil reais em salários atrasados Quando voltou ao Brasil, Robert foi procurado por um ex-jogador Que também negociava a ida para os Estados Unidos com Márcio Granada Ele alertou o colega sobre as promessas não cumpridas do empresário Mesmo assim, Paulo Isidoro decidiu arriscar Quando eu recebi esse convite, analisei bem Que seria uma experiência diferente Era o início da carreira de treinador de Paulo Isidoro Que se destacou na década de 1990 Jogando por Vitória, Palmeiras e Cruzeiro A princípio, Paulo Isidoro trabalharia na comissão técnica do Corinthians e o SA O Márcio Granada me prometeu um salário de 10 mil dólares Me prometeu um apartamento só para mim E um carro novo lá na cidade dos Estados Unidos Mais uma promessa entre tantas que não saíram do papel Segundo o ex-jogador Ele não cumpriu nada Apenas eu estava realmente trabalhando como treinador No Corinthians USA Mas apartamento O salário O carro Isso aí realmente nada foi cumprido Foram três meses nessa situação Quando pensou em voltar para o Brasil Paulo Isidoro recebeu o convite para trabalhar num outro time de Granada nos Estados Unidos Isidoro deixou Los Angeles e seguiu para Las Vegas Eu fui no carro Que servia para todos os atletas na casa Um carro com muitas multas Um carro todo irregular E eu relatei para ele O carro está com totalmente irregular Eu posso ser preso, cara Entendeu? E ele disse o que? Ele falou, não, não acontece nada Me arrisquei porque eu queria trabalhar E queria receber meu salário Meus salários que estavam atrasados Chegando em Las Vegas Paulo Isidoro foi morar no apartamento dos atletas Que já passavam por dificuldades O que me chocou bastante é que Faltava alimento Coisas básicas como Fijão, arroz, macarrão E a gente se juntava Para ir comer lanche Era lanche no almoço Lanche no jantar Naquele momento O Las Vegas City já contava com mão de obra conhecida do futebol brasileiro Tinham profissionais renomados Como o professor Valdir Espinosa Campeão do mundo Professor Paulo Campos Ele trabalhou até no Real Madrid O filho do Júnior Do filho do Zico, perdão O Júnior Que estava sendo um dos diretores do clube Mas as queixas Continuavam as mesmas Falta de pagamento Falta de comprometimento E falta de verdade Paulo Isidoro Alega que continuou sem receber Voltou para o Brasil frustrado E há um ano Cobra o empresário Marcio Granada Eu quero receber o meu dinheiro Porque eu trabalhei Eu fiz o meu trabalho Fiz o meu trabalho bem feito E eu acho que isso não pode mais continuar Porque existem outros garotos Existem outros profissionais Que gostariam de fazer a mesma coisa que eu fiz Que é de sair do país De se qualificar E de fazer um bom trabalho Garotos como os de Italva Que um dia sonharam em viver da bola Mas a realidade Foi cruel e decepcionante com eles Olha, nós procuramos o Marcio Granada Para comentar essas novas acusações Apresentadas na reportagem Mas o empresário se negou a dar entrevista Disse somente que elas não são verdadeiras E que vai processar os envolvidos Valdir Espinosa O Paulo Campos Zico E o filho deles Júnior Coimbra Citados por Paulo Isidoro Não quiseram comentar o assunto E aí E aí